Olha só, dois homens, um de 19, o outro de 24 anos, foram presos em Nova Resende, suspeito de tráfico de drogas. E com um deles, a polícia encontrou até uma máquina de cartão de crédito. É, põe no ar. A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um homem já conhecido no meio do tráfico de drogas. Já tínhamos o mandado de prisão, uma vez que a investigação já estava instaurada, o autor já tinha sido preso anteriormente com drogas, balança de precisão, dinheiro, invólucro, para ceder essa droga. E hoje, cumprindo esse mandado de prisão, fomos buscá-lo ali na casa dele. Enquanto a polícia cumpria o mandado de prisão, um outro homem também acabou sendo preso na mesma casa. Quando, enquanto ali efetuávamos a prisão, o outro indivíduo que reside com ele, chegou na casa. Aí ele chegou na casa, se deparou ali com os policiais, os policiais imediatamente deram buscas nele. E na mochila que ele carregava tinha mais droga, mais balança de precisão. E pasmem aí, como esse pessoal está bem estruturado hoje, já tinha uma maquininha com cartão, para que o usuário ali pudesse pagá-lo imediatamente através da maquininha de cartão ali, para não fazer a droga mais fiado. Os dois foram levados para a delegacia. Ele foi preso em flagrante, para o primeiro indivíduo a gente já tinha o mandado de prisão, em razão do crime de tráfico de drogas. E para esse segundo indivíduo a gente vai lavrar nesse momento o auto de prisão em flagrante, que é justamente pela situação aí que ele se encontrou ali, quando a gente encontrou com ele com a droga, com balança, com cartão, com a máquina de cartão, com os invólucos, com a droga já embalada para a venda. E segundo a polícia, o tráfico de drogas está cada vez mais ousado. É, o tráfico de drogas vai acompanhando o mercado, eles aceitam PIX, dinheiro e agora essa maquininha de cartão aí que está apreendida e vai servir como provas nos autos também. Ele é pessoa física, ele não exerce nenhuma atividade laborativa ligada à necessidade de usar um cartão. Então, vamos ver no depoimento dele, no interrogatório dele, como é que ele vai tentar explicar essa situação. Muito bem, aí o delegado fala, agora tem a maquininha, ó, tem a maquininha, aí você passa pela maquininha.